Com o Ano Novo, nós mudamos também alguns quadros do jornal. Esta semana você confere um balanço Polícia e Você, agora mais dinâmico. Veja as ocorrências com a Tenente Marta. Atenção e a Tenente Marta Distrito de Ouro Preto. Eles confessaram a prática de roubos ocorridos recentemente no local, em Itabirito e em outro distrito ouropretano, Cachoeira do Campo. Durante a ocorrência foram apreendidos uma arma de fabricação caseira semelhante a uma submetalhadora, carregada com quatro cartuchos intactos do calibre 380, um cartucho do calibre 32 e um colete balístico. Os quatro autores têm passagens pela polícia, sendo que um deles era foragido da penitenciária José Maria Alquimim, em Ribeirão das Neves. Entre os dias 23 e 24 de dezembro, a polícia militar apreendeu quatro armas de fogo em Mariana, uma garruxa do calibre 38 e três espingardas dos calibres 20, 32 e 44. Munições e cartuchos de diversos calibres também foram apreendidos. Foram presos pela posse ilegal das armas um senhor de 58 anos, no bairro São Cristóvão, um rapaz de 24 anos, no bairro São Gonçalo, e um homem de 44 anos, em Monsiororta, distrito de Mariana. Na manhã do dia 25 de dezembro, um homem de 36 anos foi preso devido à tentativa de um roubo ocorrido em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto. A vítima tem 70 anos e o fato foi testemunhado por um vizinho. Já na madrugada do dia 1º de janeiro, um homem de 50 anos foi preso após roubar um celular de uma senhora de 52 anos, no bairro Cabanas, em Mariana. O celular foi recuperado. A polícia militar efetou a prisão de seis autores de tráfico de drogas entre os dias 23 e 27 de dezembro, em Mariana e em Ouro Preto. Com dois indivíduos, foram apreendidos 59 pedras de substância semelhante à craque, em passagem de Mariana, no dia 23. Já em Ouro Preto, três autores foram presos no bairro São Cristóvão e foram apreendidos três tabetes de substância semelhante à maconha, além de duas buchas da mesma substância. E no dia 27, um rapaz foi preso durante uma operação policial deflagrada no bairro São Cristóvão, também em Mariana. Durante as diligências, foram apreendidos um tablete e três buchas de substância semelhante à maconha, um pé da mesma planta, 23 pedras de substância análoga à craque e cerca de mil reais. O autor já possuía passagens pela polícia, também por tráfico de drogas. Na manhã do dia 30 de dezembro, a polícia militar deflagou uma operação batida policial em Itabirito, na rodovia BR-356. O condutor de uma motocicleta foi abordado pelos policiais militares, sendo constatado que o veículo era produto de crime. De acordo com averiguações, a moto foi furtada no dia 25 de dezembro do ano passado, em Ibirité. O condutor do veículo, que tem 33 anos, foi preso por receptação. O condutor do veículo, que tem 33 anos, foi preso por receptação.